Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, vou contar algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje é de um dos meus autores e ilustradores favoritos. É um livro que eu amo de paixão. Eu sei, eu sei, vocês devem estar pensando que eu sempre digo isso no começo do episódio, que o livro que eu vou ler é um livro que a gente ama. Mas, bem, o nome do podcast, afinal de contas, é Livros que Amamos, né? E eu só trago aqui os livros que a gente realmente gosta aqui em casa. Bem, voltando ao livro. É a história de um menino que um dia encontrou um pinguim na porta da sua casa. Hum, será que você já sabe que livro é esse? Eu aposto que muita gente deve ter esse livro em casa, porque esse autor é muito famoso no Brasil também. O nome do livro é Achados e Perdidos, escrito e ilustrado por Oliver Jeffers, com tradução de Lenice Bueno, publicado no Brasil pela editora Salamandra. A história de hoje eu dedico para três irmãos ouvintes do podcast. O Antônio, de 6 anos, a Laura, de 4 anos e o Rodrigo, de 2 anos. A Laura me mandou os áudios mais fofos do mundo e hoje é ela que vai apresentar esse episódio. Como palavra, a Laura. Oi, pessoal. Meu nome é Laura, eu tenho 4 anos e hoje a Denise vai contar uma história muito legal pra gente. Vamos escutar? Era uma vez um menino que um dia encontrou um pinguim na porta da sua casa. O menino não fazia ideia de onde ele tinha vindo, mas o pinguim começou a segui-lo por todo lado. O pinguim parecia triste e o menino pensou, ele deve estar perdido. Então, o menino decidiu ajudar o pinguim a achar o caminho de casa. Primeiro, ele foi no escritório de Achados e Perdidos e perguntou lá, mas ninguém tinha perdido um pinguim. Então, ele perguntou para alguns pássaros se eles sabiam de onde o pinguim tinha vindo, mas eles nem deram bola para o menino. É que os pássaros são assim mesmo. O menino, então, perguntou para o seu patinho de borracha durante o banho de banheira que ele tomava todo dia, mas o pato saiu flutuando para longe. Quá, quá. Ele também não sabia. Naquela noite, o menino não conseguiu dormir de preocupação. Ele queria ajudar o pinguim, mas não sabia como. Na manhã seguinte, ele descobriu que os pinguins vêm do Polo Sul. Mas, como chegaram até lá? Ele correu até o porto e pediu a um grande navio para levá-los ao Polo Sul. Mas sua voz era muito baixinha e foi encoberta pelo apito do navio. Então, juntos, ele e o pinguim resolveram remar até o Polo Sul. O menino tirou seu barco do armário e eles testaram seu tamanho e sua força. Juntaram tudo o que iam precisar. Guarda-chuva, roubos, colocaram numa mala e, juntos, empurraram o barco até o mar. Remaram para o sul durante muitos dias e noites, com o menino contando histórias durante todo o caminho. O pinguim escutava tudo o que o menino dizia. Navegaram em meio ao bom tempo e ao mau tempo, quando as ondas eram altas como montanhas, até chegarem ao Polo Sul. O menino estava feliz, mas o pinguim estava quietinho. De repente, parecia triste de novo, enquanto o menino o ajudava a sair do barco. O menino disse adeus e já estava indo embora, lá longe. Mas, quando olhou para trás, o pinguim parecia mais triste do que nunca. Era estranho estar assim, tão sozinho. E quanto mais o menino pensava, mais ele percebia que tinha cometido um grande erro. O pinguim não estava perdido, ele estava apenas sozinho. No mesmo instante, ele fez a volta e rumou em direção ao Polo Sul, o mais rápido que podia. Só que o pinguim teve a mesma ideia e saiu do Polo Sul em direção ao mar, procurando o menino. O menino remou, remou, e logo ele estava no Polo Sul outra vez. Mas, cadê o pinguim? O menino procurou, procurou, mas o pinguim não estava em nenhum lugar. Ah, triste. O menino se preparou para voltar. Não havia mais motivo para contar histórias, pois não havia ninguém para ouvi-las, além do vento e das ondas. Mas, aí, o menino enxergou alguma coisa na água, lá adiante. Começou a se aproximar e a se aproximar, até que ele pôde ver... Ah! O pinguim! Eles se abraçaram com força e, então, o menino e seu amigo voltaram para casa juntas, conversando sobre coisas maravilhosas, o caminho inteiro. E aí, gostaram da história? Você também tem um amigo assim, que nem um menino tem com um pinguim? Aquele amigo que você quer sempre estar perto, que você fica triste quando não pode brincar com ele. Aquele amigo que te faz muito bem. Me escreve! Me escreve contando quem é o seu amigo, ou manda um áudio para mim, pede para o seu pai ou para a sua mãe te ajudar. O livro de hoje se chama Achados e Perdidos, escrito e ilustrado pelo Oliver Jeffers, com tradução de Lenice Bueno, publicado no Brasil pela editora Salamandra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!